Olá galerinha do YouTube tudo bom com vocês para quem tá chegando agora e não me conhece eu sou a Virginia do Ateliê by Big Chic para você que tá sempre com a gente muito obrigada no vídeo de hoje eu vou tá passando para vocês essa meia aqui para vocês venderem muito agora no inverno nós já temos o vídeo dela essa daqui que é sem ser um telhinho com carneirinho e que tem uma vez perfeito essa de hoje é com telhinho e com avesso perfeito Olha só que graça que ela fica quentinho que ela fica tá é muito fácil de fazer muito vendável no final do vídeo tem o valor de venda para você sugestão e tem dicas durante o vídeo também e as informações sobre os moldes ele vai do RN até o 42 aqui embaixo na descrição do vídeo em todas as informações sobre o molde e antes que eu me esqueça se inscreva no nosso canal faça esse convite né se inscreva no nosso canal ativo Sininho da opção de todas e deixa o comentário de qual cidade você tá assistindo o nosso vídeo nós vamos adorar saber de até onde nós estamos chegando aí quem sabe onde a gente chega aí na nossa sociedade tá joia então vamos lá vamos aprender essa peça maravilhosa aqui que é essa meia quentinha para você vender muito agora no inverno vamos lá então vamos bom então para gente fazer essa bota meia bem quentinha para você usar quando você deitar na cama deitar no sofá se cobrir nesse inverno essa que é mais uma opção da botinha meia né essa aqui nós nós vamos fazer ela com carneirinho dentro nós temos ela com o Microsoft duplo que dá para fazer também quem não é essa daqui você costura costura ela todinha com com a máquina reta tá porque é um tecido que não desfia então dá para você fazer tranquilamente ó aqui eu fiz ela dupla tá e fiz com a uma costura reta e também fiz essa daqui simplesinha só uma um tecido tá ó tô mostrando para vocês que dá para fazer também e essa que nós vamos fazer hoje essas duas aqui já tem um vídeo no canal essa daqui nós vamos fazer com o carneirinho tá então o que que nós vamos precisar nós vamos precisar do molde lembrando que as informações sobre o molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá nós vamos precisar de duas vezes o tecido principal e duas vezes no forro para sola a parte da sola né nós vamos precisar de duas partes esse aqui tá escrito atrás que é o molde tá nós vamos precisar dessa parte que também duas vezes no tecido de fora e duas vezes no tecido de dentro tá e do peito do pé a mesma coisa esse molde aqui e aí nós vamos precisar de duas vezes o tecido de fora e duas vezes o tecido de dentro tá joia e vamos precisar da ribana no molde vai a marcação a tamanho da semana tá então não se preocupe tá joia lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações sobre o molde então nós vamos começar a fazer a montagem nós vamos pegar essa parte aqui que a parte da frente parte do peito do pé e vamos pegar a parte de trás que essa daqui tá e vamos pegar vou fazer uma parte parte de cada para vocês visualizar tá vocês vão pegar direito com direito colocar aqui e vão costurar dessa forma aqui ó tá tá vendo ela é meia quando é arredondado aqui então arredondado na direção do arredondado do pé e vamos costurar as duas partes retas aqui tá então vai costurar essa parte aqui depois depois que costurar vem costura aqui vamos costurar e nós vamos fazer isso nas quatro partes tá nas duas partes do tecido de fora tá ó pegar direito com direito colocar aqui e costurar nessa parte reta aqui tanto na parte de fora quanto no forro também direito com direito e costura aqui então vamos costurar as quatro peças ó ó costuramos as quatro partes certo ficando dessa forma agora nós vamos pegar as solinhas tá então nós vamos pegar vamos montar um só para não confundir vocês então vamos pegar a solinha aqui a parte de cima e vamos dobrar aqui no meio e vamos a juntar que a costura com costura tá e dá um piquezinho aqui aqui no calcanhar vir aqui na frente costura com costura vir aqui na frente e dá um pique também ficando assim um piquezinho na frente e um piquezinho atrás aí nós vamos pegar a sola também vamos dobrar lá no meio essa bota meia não tem pé direito e pé esquerdo porque ela é uma meia tá então tanto faz tá bom mas só tem a parte da frente a parte de trás você vai ver no molde tem uma parte essa parte aqui é um pouquinho mais larga que a parte de trás tá joia então que que nós vamos fazer nós vamos pegar aqui ó direito com direito vamos abrir aqui essa parte de trás ó e vamos a juntar pique com pique e vamos por um alfinete e vamos vir aqui na frente pique com pique meninas esse que é um molde perfeito dá super certo basta ter um pouquinho de paciência entender aqui a nossa montagem tá ele é perfeitinho e vai desde o rn até o adulto tá bom então é adulto é infantil tá joia então depois que colocamos alfinete aqui nas pontas você só dá uma esticadinha assim ó que o molde ele já as peças já se assenta certinho aqui ó tá aí você vem coloca de um lado vem acerta e já certa do outro ela encaixa perfeitamente tá ó aí você coloca para quem não tem muita experiência coloca vários alfinetinhos para segurar todo mundo no lugar certo e aí nós vamos passar uma costura em toda a volta tá ficando dessa forma aqui ó vende muito essa meia tá gente então aproveita essa época para tá fazendo bastante ó viu que ela encaixa certinho agora nós vamos passar uma costura em toda a volta nós vamos fazer isso nessa outra peça e também aqui na no forro sendo que no forro nós na parte interna nós vamos colocar aqui tá da costura aqui ó do meio para frente nós vamos passar a costura deixa eu riscar para vocês entenderem tá porque essa daqui vai ter forro e avesso perfeito não vai ficar igual essa daqui ó com a costurinha aparente tá essa daqui é para você fazer ela para ter o fogo embutido tá bom então aí você vai vir com a costura vai fechar a calcanhar né deixa eu fazer aqui ó vai vir com a costura aqui no calcanhar e no calcanhar aqui vai vir com a costura vai passar em cima aqui da costurinha da lateral vai vir vai deixar uns três dedos e depois vai continuar a costura tá porque é por aqui que nós vamos desvirar mas só que não é na parte externa não é no tecido de fora é no tecido de dentro então você vai vir aqui tá ó vamos colocar aqui o seu ladinho tá vou colocar aqui só para vocês entenderem tá por um alfinite aqui vai fazer a mesma coisa pique tudo aqui eu só vou fazer mais assim só no olhômetro que é só para vocês entenderem a hora da costura tá então colocamos o solado tá tudo certo então você vai vir com a costura vai vir com a costura aqui aqui vai passar aqui na emenda que tem que costurar na emenda vai vir para cá vai deixar uns três dedos para desvirar e vai continuar fechando então ficando dessa forma assim tá certo que nós vamos desvirar por aqui tá bom então vocês entenderam a parte de fora fecha toda a parte interna nós vamos fechar e deixar abertura aqui na lateral então vamos costurar todas as festas e já costuramos ó as quatro partes lembrando que aqui nas partes redondas tem que dar os piques né então vocês dão no forro como eu tô usando o carneirinho que ele é bem molinho não há necessidade mas aqui no Microsoft no software vão dar uns piquezinhos na parte de fora mas tá que é para ficar uma curvinha bem bonitinha quando a gente virar então nós eu costurei a parte de fora costurei toda como eu falei e a parte interna deixei o buraquinho para a gente poder fazer tá desvirando costurei tudo e deixei aqui abertura para desvirar tá agora nós vamos pegar a parte principal e as ribaninhas a ribana você vai lembrando que vai as medidas no molde tá então nós vamos fazer o seguinte nós vamos dobrar direito com direito e passar uma costura tá nas duas peças para passar nessa para vocês então direito tá aqui dentro aí nós vamos virar e dobrar no meio deixar ela bem certinho aqui ó tá ó ficou bem dobradinha aqui certo aí nós vamos pegar um pezinho aqui e vamos colocar essa parte que tá dobrada e tem a parte que é aberta então nós vamos colocar dessa forma a parte aberta para cima nós vamos encaixar aqui dentro tá e vamos colocar a costura na direção de um dos lados da costura e vamos por um alfinete para segurar a ribana sempre ficou um pouquinho menor do que a boca da meia isso para poder segurar no pé tá então quando você for costurar você tem que dar uma esticadinha na ribana para ela poder ficar do tamanho da da boca da meia para quando ela fechar ela voltar ao normal ela ficar mais ajustadinha tá então olha a diferença aqui do tamanho tá vendo aqui a ribana e aqui é a meia ó tem um dedo aqui de diferença tá vendo então na hora que a gente for costurar a gente vai esticar essa parte aqui e costurar então vamos lá costurar essa parte e vamos fazer a mesma coisa nessa outra nesse outro pezinho também e agora costuradinha tá então as duas agora o que nós vamos fazer nós vamos encaixar direito com direito tá então vamos virar aqui é certo o calcanhar com o calcanhar então presta atenção para vocês colocarem certo tá ó desvirei eu desvirei e a e a ribaninha tá dobrada tá vendo eu não abri ela aqui ó se você fizer ela só com um tecido tá pronto tá se você não quiser colocar o fogo tá bom então desvirei e a ribaninha ficou dobrada ó aqui ó ela tá desdobrada ela vai permanecer dobradinha tá então tá no direito nós vamos pegar aqui ó enfiar lá dentro da do pezinho do forro ó lá dentro ó que o buraquinho para gente depois desvirar tá vendo ó aqui ó vamos encaixar aqui o calcanhar para gente colocar sempre certinho tá eu já montei com calcanhar virado então presta atenção na hora de fechar e depois para desmanchar esse espelhinho aqui é um perereco né então presta atenção não certifique ó que ficou calcanhar ficou pé ficou todo mundo certo agora você alinha todo mundo aqui e passa uma costura fechando toda a sua boca porque nós vamos desvirar por aqui tá então vamos fazer isso nos dois pezinhos e aí ó costuramos já desvirei e já fechei aqui agora nossa meia já tá prontinho agora é só colocar todo mundo aqui para dentro acertar tá bem certinho e a sua meia para esquentar o seu pezinho ou para você vender já está prontinho bem quentinho você vende super bem essa meia tá então vou dizer assim é difícil falar para você o preço que você tem que vender porque vai depender do material do do curso que você tem aí na sua cidade né em cidades que é um pouquinho mais barato em cidades que é um pouquinho mais cara né mas essa daqui com carneirinho eu vendo a infantil 30 e adulto 35 tá bom então nossa minha tá pronta então lembrando que essa daqui a ver super feito com carneirinho que você pode fazer tem essa aqui que nós fizemos dupla face é dupla face não é dois tecidos que tem aqui ó o branco e o de coraçãozinho do lado que é o lado direito tá mas essa daqui não é dupla face certo você monta normal sem fazer a dupla face e também você pode fazer ela igual essa daqui ó que é só uma parte só uma face do tecido só a parte de fora e vai ficar também com o avesso aparecendo tá aí você pode vender mais baratinho também então as três opções para você tá fazendo aí e vendendo muito as minhas a jóia eu espero que você tem gostado demais esse vídeo se gostaram compartilhe comigo não esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o Sininho da opção de todas lembrando que as informações sobre o molde está aqui embaixo no vídeo e também é deixa aqui embaixo nos comentários a de qual cidade você tá vendo nosso vídeo tá bom um grande beijo até o próximo vídeo e tchau Olha que lindas que ficaram essa é a dupla mas tem a vez perfeito essa é a dupla com a vez perfeito é já é até o próximo vídeo e um beijo tchau tchau